Eu estava muito animada para vir para a escola, porque eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar, para ficar esperto. Hoje, no primeiro dia de aula, a gente fez os combinados para respeitar os amigos e os professores. Eu gostei muito do dia de hoje, eu estava com preguiça antes de vir para a escola, mas quando eu cheguei aqui eu fiquei melhor. Eu estou entrando agora no Fundamental 2 e eu estou muito feliz, porque agora tem vários professores, matérias novas. Então, eu acho que eu estou bem feliz esse ano, para ir bem confiante.